Bate-se cara do creme Aqui só tem cria que não tem criado Meu olho de gado só brilhando flash Bate-se cara do creme Bate-se cara do creme Oh, oh, oh Ele carou, ele caralho Ele caralho, ele caralho Oh, 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 oh É bim perigosa, por isso que agora Eu já tô no microfone Hoje você vai conhecer o carro perigoso E eu nem tô falando só do nosso sobrenome Eu tô ligado que você já me entende E eu tô mais pra frente alugando logo um apartamento Pra você entender que única coisa Que você perde aqui é a vitória e o tempo Você aluga um apartamento Só que você sabe que a Bibi é uma canção Você disse que aluga um apartamento Só que nessa cabeça eu faço a mansão Eu sei que eu gosto rima Por isso você não é o prédio É você só que é foda Eu faço a mansão Enquanto minha mãe pode morar dentro dela Eu entendi, também voto a minha Por isso nesse instrumental Que eu fui uma mansão porque eu vim da favela Mas eu não quero só bem material Eu sei que cê tá me entendendo Por isso agora, mano, eu vou além Porque Mercedes-Benz não é nada Se você viver a Mercedes-Benz Sabe que você é ruim e é ignorante Eu quero o bens para mim também Porque bens é importante E eu sei que você é otário Por isso na rimacona lê Isso é pra mostrar que eu venci Que eu ganhei Eu sei que o bem Ele é importante Por isso que agora Sabe que cê não é capaz Só que esse dinheiro Fosse tudo na vida Jesus Cristo tava estampado Na nota de cem reais É isso que você tá me entendendo Eu sei que você tá me entendendo Por isso sabe que cê não é capaz Essa surra que cê tá tomando E tá apanhando Ela é baseada assim E faz reais Só que você é ruim E eu é miss De momento Falar de Jesus Falar de uma criança Mas você nunca Onde é o seu 10% Você tá faltando humano Por isso você errou na batida Acha que é foda Você não me deu Eu sou a sua Eu que acabei com a porra Da sua vida Vamos pra batalha, família Ae Então vamos pra votação Por a vez de quem finalizou, família Foi a minha esquerda Bibi perigosa Quem acha que ela merece Esse round Faz barulho Diferentemente Quem acha que deu Caiu a minha direita Faça barulho Caiu a zero, família Eu soube O que eu digo Xopoira Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Todo mundo Levanta a mão Ae 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 Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano assim O skatista ladrão Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, as miniscatistas, bebendo um ouro Muitas vezes me senti perdida Só que nessa batida cê sabe que eu me perdoei Quantas vezes eu me senti perdida na rua Só que com o rap, meu mano, eu me encontrei Eu me encontrei com o rap, eu avancei Eu tava perdido, mas eu nunca me achei Eu sei que cê entendeu, então nunca se esqueça Que eu não levanto e nem abaixo minha cabeça Eu não abaixo sua cabeça, só que eu tenho minha levada Você não se acha, mas minha bala te acha E você sabe que minha rima é sem treta Minha bala te acha e não erra sua cabeça Eu entendi, por isso que eu moro, hein? Sua bala me acha, que engraçada, bala perdida também A bala é perdida, o endereço é certo A bala perdida te acha na improvisação Várias vezes na bala perdida acertam os meus irmãos E você sabe, na lima eu te expongo Quanto que não te acerta, porque você é um prão Tá bom, negona? Você faz isso Pronto, 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 pronto Aí Aí Eu entendi, por isso sabe que cê me entendeu Achou os seus irmãos e também achou eu Ei, cê me entendeu, cê é escroto Cê não vai melhorar o mundo Jogando a vida do Soto Bora, 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 sem rolação, sem rolação Cael, a minha direita finalizou Ô, tropa Rapidão, rapidão, rapidão Cael finalizou Quem acha que ele vai para a próxima fase de 2 a 0 E eu passar barulho Valeu Diferentemente quem acha que me pinta em terceiro round Faz barulho